Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa, e dá pra super ser a nós, estamos juntos. Rapaziada, se liga no conjuntão que nós estamos aqui, ó, você tá lindo, cara, olha, o polvão rebaixadão, é o 460, você tá doido, ó, o brancão bonito pra caramba, o bucho aqui do nove eixo arqueado, e hoje estamos aqui com uma carga de madeira serrada, você tá doido, hein rapaziada, saindo aqui da serraria, vamos levar ali na empresa vizinha, que é isso daí, e rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a atualização e pra versão 1.50 do Eurotrunk 5.0, esse Volvo FH16 2012, você tá doido, com a adição de rio, tem que qualificar disso, hein, o mod é totalmente gratuito, o link tá na descrição do vídeo, a única coisa que eu peço é que por gentileza, na humildade total, se inscreva no canal e deixe seu like, isso ajuda demais, beleza, rapaziada, hoje estamos aqui jogando no mapa RBR, uma viagenzinha bem curtinha, da vizinha de apenas 19 quilômetros, beleza, né, estou utilizando isso tão bem aí, meu pack de rodas que é totalmente gratuito, tá na descrição do vídeo, e esse nove eixo curto arqueado que vocês estão vendo aí, ó, com essa carga linda, maravilhosa, você tá doido, hein, sempre faz parte do meu pack de cargas altas guerra, beleza, rapaziada, esse pack ele é bem completo, ele vai desde a três eixo até os nove eixos, tá, pra cada opção de chassi, uma variação de arqueado, hein, beleza, esse pack de reboque aí, ele é vendido, encontra-se disponível pra venda no site, o oficial do canal que tá na descrição do vídeo, faça uma visita lá sem compromisso, nem conheça meu trabalho, conheça outros modos que eu tenho lá, graças a Deus, já são 32, conheça lá as promoções do site, que eu acredito que vocês vão gostar demais, beleza, rapaziada, bora fazer nossa entrega aqui então, hoje a gente vai rodar só de estrada de chão aqui, ó, muito top, cara, eu gosto muito desses, desses, desses trechinhos aqui, tá, ah, e lembrando, esse som que vocês estão ouvindo aí, ó, esse diretor lindo, maravilhoso, esse som aí é o som do escape direto pro povo lá do Rapa Sound, beleza, bora acelerar aqui então, cara, que é melhor esse entrega aqui, você tá doido, os pitotos lá já estão esperando nós lá, os caras lá estão esperando lá, a madeira lá, e é isso daí, vamos acelerar, na moralzinha, a gente vai lembrar, aqui no mato gráfico, ó, por isso aqui, esse número é muito bom aqui, tá, está mostrando aí os detalhes do mod, rapaz, cheio de baterizado, assim, ó, a quarta, sabe como é que ele é bem top, que ele, ó, esse aqui é de peso bem top também, ó lá, eu posso acelerar no máximo, posso acelerar no máximo, porque ele não dá muita velocidade, ó, tá doido, hein, pra vocês verem, ó, ele ganha velocidade gradativamente, cara, pra quem gosta de simular, mas esse pack aí, né, questão do peso, esse pack aí é um prato cheio, você tá doido, uma cozinha da moralzinha, dois quilómetros ainda, estradinha de terra, não dá pra correr muito, né, rapaz, dá pra acelerar muito aqui, porque é pura estrada de terra, ó, aqui esse bombom acelerando de frente, aí, bocadão, ele, hein, porque é o mais lindo do mundo, ó, canto solar aberto, se chover, aí fecha, o coelhão tá entrando ali, mas não quer nem saber, tá doido, hein, vamos acelerar esse negócio, hein, rapaz, esse aqui da melhor companhia, a gatona, ó, a boelhona lá dentro, ó, também dá um chico baterizado, hein, rapaz, vamos acelerar de bagarzinho, ó, tá 16 quilômetros, pensei que a viagem ia ser rapidinha, né, só 19, mas como a gente tá aqui na estrada de terra, não vai dar muita velocidade, ó, agora eu não consegui puxar uma quinta, ok, garoto, ó, aqui é bem subidinha lá, a gente já tá querendo pedir uma marcha, ó, mesmo, hein, já aguardo de volta, cara, pesadão, rebota, velho, gostoso jogar que você rebota, velho, tá doido, a gente tem noção, pra choque baixo, tá bonita, hein, olha só como é que eles são, aí, essas que eles são, e você tá doido, olha os boi ali, os boi não perdão, os cavalos, já tem uma fazenda também, mó da hora, mas não é aqui que a gente vai entregar, vai relajar, hein, rapaziada, tá doido aqui, cara, você vai ganhar uma velozinha, Maria, rapaz, o que que eu tô vendo ali? rapaz, deixa eu ir mais devagar aqui, já pedi uma marcha, puxar logo uma terceira, tá vendo aqui que tomou o caminhão aqui, rapaziada, você tá doido, ó, já tem um trator ali, tentando dar um resgate, né, ó, um risadão aqui, cara, só nesse dia mesmo, rapaz, o bagulho tá tenso aqui, cara, deixa eu caprichar aqui na passagem, ó, piorar a situação, porque já tá ali com o amigo ali, vou passar em segundo o pôr ali, do amigo ali, você tá doido, mas vai lá que parou um pouco, cara, tem que subir no morro aqui, cara, mas, no céu, o bagulho tá tenso, cara, aí, boxão do pôr ali, cara, uma cuidada aqui, mano, aí, ele é doido, uma atuação, tipo, boa na tranquilidade, ele é, falou aqui numa quinta, eu acho que ele vai vir de marcha, tudo bom que é pesado, cara, pediu, pediu a terceira, para finalizar a subidinha, ó, bagulho louco, você tá doido? É, uma garzinha, tranquilidade, boa, ó, boa, ó, na moralzinha, tá no máximo aqui, rapaz, o trajeto que é esse em carro, o bagulho tem esse em carro, tá bom, vambora, o bagulho de parque, se ele faz essa subidinha, a terceirinha, tem uma terceirinha ali, tem uma quarta, olha que bilhete, nesse dia, bilhete do boi, tá doido, hein, com a quadradona, tem que ter a melhor companhia, duas companhias ainda, tem que ter bacanizado, vídeo marches, sabe, que é pedido, terceirinha, que é subidinha, entendeu, ó, o reboque, aquele, pra uma circulação legal, cara, o reboque, não precha, não esbalar, cara, o trajeto, também não ajuda, mano, o trajeto, não ajuda, né, vamos pegar, noitoером, noito almoço, sob o idade, sentado, oito não tem, dezenove almoço, a gente recunhou, não é, um pau, de nove almoço, sulfridos, É que melhorou um pouquinho o trajeto Ainda deu a quinta Ainda deu a quinta Ainda por mais que ela subisse Eu acho que a quinta vai dar conta Dá uma forçadinha Bem de leves Vai do Guilherme Tá indo Agora tem uma embaladinha legal Chico demais Cara que som bonito né cara Diretão som bonito né velho Olha só o para-choque que tá raspando o chão Rapaz Que lindo Chico demais Chico demais Nos próprios Já estamos chegando ali na carboaria Esse cara vai fazer alguma coisa na carboaria Essas tábuas aí velho Vamos subir alguma coisa lá Fazer um barracão Vamos sentar que esse cara vai fazer Vamos sentar que esse cara vai fazer Vamos dar um bocadinho no freio Mas essa curva tem que ser na moral Sim A carga tá alta Vamos lá Vamos lançar Vamos lançar Nos posicionar aqui para estar fazendo descarregamento E aqui E aqui Vamos avagarzinho Vamos lançar Vamos lançar Vamos lançar Vamos lançar Vamos lançar Essa é a regra Rapaziada Então é isso daí Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que goste Espero ter ajudado Contribuído com a diversão de vocês Trazendo aí Atualização para a versão 1.50 do Volvo FH16 Beleza E é isso daí Então por inscrito se inscreva no canal Deixe seu like Visita nosso site É nóis Tamo junto Força, valeu E fui